...de massa, bom, lá fora o atendador do município... É o seguinte, aqui pode trancar o portão e jogar a chave no mato que eu não paro. Mandei o Mínio fechar já. Eu quero saber se esse Gugu é sem medo é hoje. Meu Jesus amado, o Baianê falou que não vai deixar o Gugu sair hoje não, hoje vai ficar por aqui mesmo e... Venceu o Gugu, tá, gente? Vou deixar a mulher voltar aqui porque cadê esse energumo, né? É, é sério, galera. É, é que eu vou estar na fazenda aqui não tá, não tá agradável. Não, o frio tá constante, mas tá bom. Tá ruim, mas tá bom, né? Nesse preço, tendo esse privilégio de estar aqui gravando esses dois aqui, tá bom demais. E o Babá, a Katrina também fazendo a resenha. Abraço de Portugal, uma da madrugada, força, meu parceiro. Galerinha, bora deixar o like aí, vamos se inscrever no canal, vamos junto e misturado, hein? Eu não aguento esse se inscrever. Se escor... É engraçado o que você fala, se inscreveu. É se inscrevo. Eu falo se inscrevo. Pronto, já marquei aqui, gente, já zerei tudo. Ô, Jonathan, eu sei, meu parceiro. Você falou que vai ter 100... Mas tá aqui, boa noite. O que vai... Então, Tito, na verdade, ele tá aqui, mas não sentiu bem pra jogar, não, viu? Sentiu bem pra jogar, não. Vamos ver, de repente ele joga com algum partido, o baianinho pegando bem na mesa, ele não vai... Bora que bora, galera. Esse aqui eu não mudei o placar de série, não. Eu lembro que eu fui atrás do Filano de Lazeiro. Olha lá a resenha. Ah, que já corrigi, tá, gente? Desculpa a vergonha. Quanto tempo de live aqui, deixa eu ver. Não, eu sou de São Paulo. Eu sou de São Paulo. Beleza, fala a res, estamos juntos. Mais uma pro baianinho, 1x0, baianinho. 1x0, baianinho. 1x0, baianinho. 1x0 pro nosso querido baianinho de Mauá, aqui nesse novo, nova disputa de 500 na ficha. Está aí pelo Jaciro, meu parceiro de Força. Maracaso, Bahia, estamos juntos. Jaciro é a esquina da minha casa, João. Jaciro é a esquina da minha casa. É a esquina da sua casa, não é? Mas Jaciro é a vaga, a vaginha. Não, vaginha não. Eu sou do Jardim Ângelo ali. Jardim Ângelo, Cafela, Calu, Crispim. É tudo no meu quintal. Jaciro. Meu Deus, está matando as coladas agora, viu? Vixe, meu Deus. O cara já está recremano aqui já. Não tem jeito nenhum de jogar com o baianinho. O Jason, ela é... É só pintura, cara. Depois eu mostro para vocês ali como é que é aquilo. Não é verdade não, tudo falso. Você acha, cara, vou deixar um monte de arma na parede assim? É só decoração. Otácio, obrigado aí pelos dois reais aí. Dois e vinte no superchat. Dois e zero para a Fera Bill. O quê? Pro baianinho. Desgata. Viva a emoção de jogar caixeta em casa. Entre no clube de caixeta do Mazatec. Ganhe cinco reais no ato no primeiro cadastro, tá? Lembrando que o pessoal atende o horário comercial lá. Palada bonita, hein? Ele está marcando para mim. Ele está aqui também, mandando. Ele está certo. Acabou de mandar aqui. Valeu, Helder Silva. Valeu, Helder Silva. Garotão está trabalhando muito lá, hein? Tá. Salve, meu amigo GF Estofados, lá de Campo Verde, Mato Grosso. Aquele abraço, viu? Aqui é na ficha, viu? Mas a gente está colocando aqui. A gente está contando até cinco para a Vagbet e também para quem está apostando conosco, tá? Então, dois a um aqui. E ali está... O Bairninho se sentiu bem, chamou o Guguzinho para brincar de mil agora na ficha ali. O Bairninho... Bilhares Platinum tem a venda de artigo de Bilhares de Jogos em geral. Melhor casa de produtos esportivos ligado à sinuca. Bilharesplatino.com.br ou 11937033095. Chama o pessoal da Bilhares e você vai contar tudo o que você precisar. Bilhares está lá em Brasília, São Paulo, mas manda para o Brasil inteiro. Deixa eu pegar essa jogada da lateral aqui. Perfeito, Guguzinho. Empatado, empatado, 2 a 2. Tchu-tchu. Vou mandar um recado para o Maicon. Maicon, nós estamos em uma saudade de você muito grande. Porque quando nós jogamos, Maicon, nós jogamos 10 fichas e nós já estamos aumentando. Já aumentamos para mil, para dois, para cinco e o pau tora. Estou com saudade do meu filho. Venha-se embora para cá logo. Aproveitando aqui que o Baianinho falou, o Maicon é o seguinte. Eu estou jogando com qualquer um agora. Se você quiser vir aqui jogar 25 mil de cada um, vou deixar você treinar 10 minutos na mesa aí. 10 ou 20 minutos é 25 mil de cada um aqui mesmo. Não é na minha casa não, tá? Pode marcar o dia. Olha só, o Gugu, olha, espinhou o Maicon agora, hein. Mandou chamar o Maicon. Dá vontade de filmar e mandar logo é para ele aqui, viu. Você eu vou mandar amanhã lá para a casa. Eu vou mandar o cafezinho lá e a me dá as duas com você lá. Essas boas estão empatadas? Está 2x2. Empatou aqui. Eu marquei 2x2? Marquei. Empatado. Jogo disponível também lá na Vagbet. É, a história dele é muito boa, meu parceiro. O Tassio mandou aqui. Manda um alô aí para Carlos Alberto Caruccio, de Capinópolis. Grande. O Maicon respondeu ali, parece, hein. Não, Rau. Está formando o jogo com o Catrino, o Hamilton Mascarenha. Ah, entendi. É com 6x5 para o Gugu jogar com o Catrino, mas o Catrino aqui é 5x4. Boa. O Gugu encarando o baianinho nos pau da goiabada. Agora pode marcar mais um pontinho ali. 3x2, Gugu. 3x2, meu. Aqui, 3x2. 3x2. Tem uma mesinha ali fora, de bola de massa, de bola. O Gugu sem medo mesmo é hoje. Lá fora o atendador no Cílio. Aqui pode trancar o portão e jogar a chave no mato, que eu não paro. Então vamos jogar o portão, daqui a pouco nós jogarmos a chave no mato. Não, aqui não precisa não. O Mini já fez. O Mini já mandou o Mini fechar já. Eu quero saber se esse Gugu é sem medo é hoje. Meu Jesus amado, o baianinho falou que não vai deixar o Gugu sair hoje não. Hoje vai ficar por aqui mesmo. É, então pelo jeito aqui nós vamos... E eu acho que eu vou pôr uma cachaçinha ali pra esquentar os peitos aqui também, viu? Porque tá frio aqui fora, caramba. Fala, José, o Bernardo. É, então engatou aqui o Guguzinho e o baianinho, hein? Acho que bateram na minha outra câmera ali que tá um pouquinho distante. Acho que vou ter que ir lá dar um tapinha nela. Olha, que bola do baianinho no Casqueles, hein? Belo corte, deu um só um tapinha. Ixi, meu Deus. Tá, dá pra ver. Foi um acidente de moto, não foi? Engoliu gasolina. Ixi, mano. E o baianinho bateu a bola e deixou. Show boa lá, hein? Matou. O homem é o bicho da goiaba, cara. E a 3x3. 3x3, hein? 3x3 empatado aqui a bagaça. Vixe, Maria. E se inscrever. E se inscrever no canal. O like é importante, viu, gente? Não esqueça do like, pela gentileza. É, fala com 5, 5 a 4, joga na tela. Estamos aguardando pra ver aí. Vocês já viram aí que o Gugu, seu patrão, mandar jogar. Ele joga a copa. Ih, rapaz, ficou de prega aqui o Gugu. Mascarei. Quebra 6 a 5. O maior catena. Matou bem a bola, mas acabou ficando travada ali. Valeu, Helder. É, 43 a 33, hein? Que show. O jogo foi pra outra mesa aqui. Pega bem. Fica tendo que jogar lá com as bolinhas. Deixa eu ver. Minha pega detalhezão. Ai, troca a câmera, seu energúmeno. Ai, acho que me bateu a perninha ali na... A minha outra câmera, viu? Bateu os 16 mil inscritos. Já? Não, tá. 15, 300, né? 15, 320, pô. Ganhei 600 e... 600 e... Tava 15, 700. Então, ganhei 638, né? Salve, Esnuco Interior. Otacílio Portela, aquele abraço. Gilson Garcia. Célio. Ô, Célio Santiago. Salve, meu querido Célio. Com certeza. É tão bom gravar sem ficar. Ô, dá licença aí, dá licença aí, né? Ah, sim. Olha que jogada do Gugu, hein, gente? A bola não ficou boa, voltou um pouquinho pra trás ali. Bola bem jogada do Gugu. Ô, Fabiano, meu querido Célio. Hoje a resenha aqui vai estar daquele jeito. Não adianta nada. Mas isso é o melhor de tudo. Um jogo desse aqui. Decrepe aí e desanima, né? É pra isso, cara. Muito obrigado, meu parceiro. Tamo junto. Olha a mascarinha. Cinco a seis, nada de suicídio. Essa mascarinha aí, você vai segurar, né? Ele é. Olha o Guguzinho, gente. Vi falar sério aqui. Quatro a três Guguzinho, gente. Catrina toda hora recebendo. Enquanto compartilhei aqui a bagaça ao vivo pra vocês aí, tá? Pra que o pessoal saiba que a gente está ao vivo. Mas é que eu estava vendo a hora do pegar um pelo pescoço lá no turnê. Não, não existe isso, não. Ali era só a gente conversando mesmo, ô Luiz. A gente estava só conversando, tá bom? Moço. Moço, o cacete. Eu estou do seu lado. Você quer passar a travessar? Eu estou dando pra você dar pra ela. Não está doidão. Meu Deus. Respeita, pô. Estou com a garganta seca quase rosnando aqui. Não dá pra ela. Quer uma cerveja lá? Não quer não? Tudo bom ver se eu beijar não? Quer? Sim, viu? Agora eu não sei de que eu vou. Se eu vou de moto mesmo ou de busão. Tapinha do baianinho ali escorregou. Foi uma beleza, viu? Ô Douglas, estamos esperando aqui. Vamos ver se vai sair jogo dele. Meu parceiro, não precisa fazer não. Depois eu peço pra ele mandar aqui. Fala teu nome aí. Vê se o Gugu Sem Medo. Vê se o Gugu Sem Medo. Se eu.